Recebendo as medalhas dos atletas de futebol do Maxime e Clube E aí, Bertinho, mais uma, né? Mais uma Os campeões de futebol do Maxime e Clube Desafio Maxime a beber Maxime campeão A minha tá cheia, eu vou ter que comprar Deixa a turma embora A casa a gente manda, não adianta Aqui tem de casa a gente manda Aqui é a gente, não tem conversa não Não mistura não E aí, todos os campeões do Maxime e do Desafio Futebol Deu o Maxime na cabeça Aqui é o Maxime e do Desafio Futebol